O exército israelense reivindicou ataques aéreos em grande escala na Síria, país aliado do Irã, seu grande inimigo regional. Os alvos teriam sido posições do regime sírio e das forças iranianas da Al-Qaeda. A ação deixou militares mortos, segundo uma ONG. Um dia antes, quatro foguetes lançados da Síria por iranianos em direção ao norte de Israel foram interceptados, segundo o exército israelense. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos registrou os primeiros ataques israelenses de retaliação durante o dia. Segundo o exército, seus aviões atingiram uma dúzia de alvos militares na Síria, incluindo armazéns e centros de comando militar. De acordo com a agência de notícias síria, Sanaa, a defesa antiaérea respondeu ao ataque e alvejou vários mísseis israelenses perto de Damasco. O exército israelense assegurou que os ataques sírios não provocaram baixas e que todos seus pilotos retornaram sãos e salvos à sua base.